A CIDADE NO BRASIL 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 BOLA Eu Já S läuft A BOLA Eu��터... Boa eu vou-te at애 contigo Ihuu scene É as guarda redes As guarda reds Eu não quero ser guarda redes Estou a gravar, não tenho canal. Joga, 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 joga. A bola é minha, anda cá, filha da mãe. Não. Vou matar a bola para fora. E foi o fora. Mentira. Não é culpa. Oi, 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 oi. Estão a matar os gajos. Eu preciso aumentar a sensibilidade. Eu quero aumentar a sensibilidade. Ah, está aqui a sensibilidade. Não aumento a sensibilidade muito. Não vais te lixar. Ah, assim está melhor. Ah, mudei para ti. Por acaso estamos a perder, não é? Ah, joga, joga, faz a vermelha. Por acaso não estamos a ganhar. Ah, eu já sou. Ah, eu já sou. Cadê a bola? É minha. Não. Ai, no ângulo, no vinte graus. Com o ângulo de noventa. Mas... Ah, para o Luísa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Acaba, ia. Acho que ele vai meter um bocadinho. Estão a brincar com a minha cara. Ah, foi para a corrida. Assim já deve estar bom. Fogu, vinte. Ai. Para o meu sonho, 52. Deve estar bom. Já, assim está bom. Vai, joga, 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 joga. Vamos, gás omisso. Não, não. Não, não. Opa, vamos dar aqui um corte. Isto aqui é lindo. Muito bom.